Eu acredito em justiça Qual a sua opinião sobre isso Dele ser praticamente esse Batman de fronteiras Que ele passa por cima da lei Pelo próprio ideal Batman de fronteiras, essa eu gostei Bom, eu acho que é um personagem muito rico Por todas essas questões É um filme que não vê as coisas no preto e branco É um filme colorido nesse sentido Então um cara que apesar de todo o senso de justiça Essa justiça vem carregada de uma vaidade muito grande De uma vontade de ser o tal E de resolver as coisas rápido Então ele não vem com o Puri simplesmente querendo fazer justiça Ele vem querendo fazer justiça do jeito dele E da forma que ele vai levar uma rasteira dele mesmo No fim das contas ele vai aprender com isso E Paola, segunda pergunta pra você A sua personagem tem muitos conflitos pessoais de família Por ter que sustentar a família, algo que dá pra entender Por ter problemas amorosos Como você lidaria com essa situação de tanta pressão Num momento tão crítico A pressão que todos nós vivemos, né? Eu acho que a Lila tem uma história particular Ela conta um pouquinho de como ela foi parar naquela cidade E talvez até pra justificar aquele conformismo que ela vive Aquela resignação Mas eu acho que toda profissão tem algum nível de pressão, né? Mas essa especificamente Eles estão ali E o filme fala exatamente sobre essa pressão Acho que a Polícia Federal tem O juiz tem Tanto é que ele sofre com isso Então Eu acho que até que ela lida bem com as pressões Diante desse... Ela tá ali num universo muito pesado Muito forte, né? Masculino Mesmo assim ela não abaixa a cabeça Ela tá presente Tá tentando fazer valer o que ela acha que é certo E é impulsionada com a chegada do Vitor Gente, obrigado por tudo, viu? Obrigada, imagina Obrigada